Fala rapaziada, beleza? Diferentemente dos outros vídeos, hoje trago para vocês não um box de um aparelho, e sim apenas uma leve demonstração. Trata-se do Moto E4 na cor azul safira, porque eventualmente alguém esteja em dúvida na escolha da cor. Normal, né? Sempre gera uma indecisão mesmo. Sem contar que as imagens que são oficialmente divulgadas são tratadas, manipuladas, tudo jogo de marketing, enfim. E aqui no vídeo eu darei um close no aparelho para que vocês o vejam, e aproveitando a situação, mostrarei o mesmo Moto E4 rodando GTA SA, San Andreas. Já adianto que aqui no canal também temos um box do Moto E4, só que diferentemente desse, é na cor ouro rosê, por isso não estou fazendo vídeo unboxing agora. Não faz sentido ter dois vídeos unboxing aqui no canal do mesmo dispositivo, não é verdade? Como também temos um vídeo unboxing desse smartphone na versão Plus, o Moto E4 Plus. Se for de interesse, olhe no histórico do vídeo do canal, sem mais delongas, vamos lá. Vejam o aparelho mais de perto. Eu gostei bastante do Moto E4 nessa cor, azul safira, achei bem bonito, bem elegante. Enfim. Eu gostei bastante do nosso canal. Agora vejam o Moto E4 executando o GTA SA, San Andreas. Então galera, esse aqui que é o ícone do GTA SA, GTA San Andreas, vamos pressionar e executar o jogo para ver como que é. Daí é só esperar, entendeu, que ele vai carregar normalmente, só ter paciência né, você pode fazer o login na sua conta se você tiver e jogar online, mas eu prefiro jogar offline mesmo. Daí o jogo pega normal, entendeu, sem travar, sem nada, o boneco corre, pula, pega um carro aqui para vocês verem. Pega emprestado só cara, depois você pega lá na frente, só acelerar, entendeu, sem querer bater ali na polícia, mas enfim. O boneco corre, normal, pula, você vê que não está tendo nenhum tipo de lag, entendeu. Então galera, é isso, entendeu, você pode pegar os carros normalmente e jogar tranquilamente. Só que antes, para ele pegar, só que para ele pegar assim, rodar limpinho assim, vocês tem que fazer uma configuração breve, bem rápido, bem fácil. Você vem aqui no mapa, vem aqui nesse ícone da engrenagem e procura por essa terceira opção aqui que é a configuração da partida, a configuração do vídeo. Daí você desativa todas essas três aqui, entendeu. Coloca em 50% dessas outras duas e os efeitos visuais vocês colocam embaixo, porque ele naturalmente vai vir assim ó, no máximo. Daí o celular não vai aguentar, quando chegar perto de alguns veículos ele vai travar, vai dar lag, mas se vocês colocarem na configuração nos efeitos visuais baixos ele não vai travar, beleza. Daí é só voltar aqui ó, voltar mais uma vez e resumir a partida e continuar o jogo normalmente, que não vai travar não. Daí galera, é só vocês jogarem, após fazer aquela leve configuração, vai pegar normalmente, entendeu. Pega esses nóis aqui. Nossa cara. Já era. Os caras estavam bem armados. Mas enfim galera, não mais é isso, entendeu, é só vocês jogarem de boa. Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um salve pra toda rapaziada que está sempre somando no canal. Seja comentando, dando like, compartilhando com a galera, só assistindo. Enfim, se gostaram do vídeo, dêem like. Pois assim o YouTube entenderá que o vídeo é de interesse e o divulgará nessa categoria. Também, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pois assim, quando for postado vídeo novo, o YouTube lhe notificará. Valeu rapaziada, é nóis. Tchau. 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 O que é isso?